Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu venho-vos trazer algumas ideias de pequenos almoços saudáveis que vocês podem recriar em vossa casa. São mesmo super, super simples e são muito bons, tenho andado viciada. Portanto, se vocês querem ter assim algumas ideias de pequenos almoços saudáveis e diferentes que vocês podem fazer no vosso dia a dia, agora na quarentena, deixem já o vosso like, subscrevam ao canal se ainda não fizeram ou se me estão a ver pela primeira vez. Sigam-me pelo Instagram, eu agora comecei a fazer desafios de maquilhagem e, portanto, gostava imenso que vocês fossem lá e me deixem o vosso apoio e, sem mais demoras, vamos então passar para a receita dos pequenos almoços saudáveis. Portanto, vamos lá! Para a primeira receita vamos precisar apenas de um ovo e flocos de aveia. Vamos começar por partir o ovo para um coque-medidor e, de seguida, acrescentar 4 colheres de sopa de aveia. E esta medida é um bocadinho subjetiva porque depende da consistência que vocês vão querer dar à vossa massa. Eu coloquei 4 colheres e ficou no ponto. Quando tivermos todos os ingredientes é só misturar a massa. Eu utilizei uma varinha mágica e decidi não bater demais para ainda sentir uns pedacinhos de aveia. E depois é só colocar em uma frigideira. Podem fazer uma panqueca grande ou fazer duas ou três mais pequeninas. Neste dia deu para eu fazer duas, mas já consegui fazer três ou então uma assim maiorzinha e eu não coloquei qualquer tipo de gordura na frigideira e, como vocês vão ver, elas descolam super facilmente. Quando as panquecas começarem a fazer umas borbulhinhas por cima, está na altura de virar e deixar cozinhar do outro lado até ganhar uma corzinha. Depois é só vocês desenformarem e colocarem os toppings que vocês mais gostam. Neste dia eu acabei por optar por barrar as minhas paquecas com manteiga de amendoim e ficaram uma delícia. Para fazermos as papas de aveia com maçã, vamos precisar de aveia, uma maçã, canela, podem utilizar canela em pau ou em pó e uma bebida vegetal a vosso gosto. Neste caso eu utilizei a bebida de aveia. Então vamos começar por partir a maçã bem fininha para uma taça. Depois da maçã cortada vamos reservá-la e vamos colocar no recipiente onde vamos fazer as papas de aveia três colheres de sopa cheias de aveia. Esta foi a quantidade que eu utilizei para fazer uma taça bem cheia de papas. Feito isto vamos então cobrir toda a aveia com a bebida vegetal. Vocês também podem utilizar água se preferirem. Eu neste dia utilizei bebida vegetal de aveia e depois é só colocarem a canela, o pau de canela ou a canela em pó e misturar tudo até começar a borbulhar. E é nesta altura que vocês vão adicionar a maçã e vão envolver tudo até a papa ficar com uma consistência bem cremosa e a maçã já estiver cozida. Quando as papas já estiverem cozidas é só colocarem uma taça e depois podem colocar toppings por cima. Eu decidi comer assim simples e estavam mesmo ótimas. Esta próxima ideia de pequeno almoço é mesmo super simples e vocês já vão precisar de um iogurte grego natural e de morangos. E é tão simples como meter o iogurte numa taça, lavar os morangos, partir por cima e já está pronto. É uma receita que eu adoro e tem sido o meu pequeno almoço nos últimos tempos. A última receita do vídeo vai ser uma smoothie bowl e para isso vamos precisar de uma banana congelada, manteiga de amendoim e uma bebida vegetal a gosto. Vamos começar por partir a banana congelada e depois colocá-la num copo de medidor. Depois vocês colocam a bebida vegetal, coloquem só um bocadinho e depois vão acrescentando se for necessário para não correrem o risco da smoothie bowl ficar muito líquida. Depois é só utilizarem a varinha mágica e desfazer toda a banana até ficar tudo bastante homogéneo. Tendo a nossa mistura toda homogénea é só acrescentar uma colher de manteiga de amendoim e misturar muito bem. E pronto, está feito. Depois é só passarem para uma tacinha e colocarem os topinhos que vocês mais gostam. Eu coloquei mais um bocadinho de manteiga de amendoim por cima e um bocadinho de aveia e acreditem, estava uma delícia. Parece quase que estamos a comer um gelado, só que versão saudável. É mesmo muito bom. Então pessoal, foi este o vídeo. Espero mesmo que vocês tenham gostado das receitas que eu vos trouxe. Se vocês gostaram deste vídeo e se vão recriar alguma receita, deixem o vosso like e digam-me aí em baixo se vocês já experimentaram alguma ou se vão experimentar e deixam-me o vosso feedback porque eu ia ficar mesmo muito, muito contente. Sigam-me no Instagram se ainda não fizeram, subscrevam aqui ao canal, essas coisas todas que vocês já sabem. Eu fui este o vídeo, espero mesmo que vocês tenham gostado. Muitos beijinhos e nós vemos-nos no próximo vídeo. Tchau!